Olá, no outro vídeo nós falamos sobre a dívida do Estado da União que chega a R$ 52 bilhões. Você sabia que nós temos direito a um ressarcimento de R$ 43 bilhões devido às perdas que tivemos com a chamada Lei Tendir? Pois essa foi uma decisão do STF no final do ano passado, dizendo que a União deve enviar um projeto para a Câmara Federal em no máximo 12 meses para ressarcir os Estados que tiveram perdas em função da isenção de empresas que exportam produtos in natura. O curioso é que o governador Sartori não fala sobre esses valores. Apenas o governador de Minas e São Paulo é que estão faltando os interesses das suas unidades federativas. Ao contrário disso, Sartori está aderindo ao chamado Regime de Recuperação Fiscal do Temer, que diz que o Rio Grande do Sul, assim como os demais Estados que aderirem, poderá ficar sem pagar a dívida por três anos, mas em troca tem que vender todo o patrimônio público, não deve fazer concurso público, muito menos conceder qualquer correção salarial a esses servidores, e não poderá mais cobrar os créditos que têm direito junto à União. Detalhe, durante esse período de três anos, os juros, correção, continuam contando e nossa dívida vai aumentar em 30 bilhões. Somado com 52, nós vamos ter 82 bilhões de reais de dívida, sem patrimônio, sem servidores para dar conta da segurança, educação, saúde e outras áreas. Enfim, vai liquidar o Estado do Rio Grande do Sul. Para aprovar isso aqui, é preciso o voto do Parlamento gaúcho. Nós já decidimos, somos contrários a esse pacote de medidas do governo Sartori, em sintonia com o governo Temer. Compartilhe esse vídeo, nos ajude nessa mobilização e convença outros colegas deputados também votarem contra essas medidas.